Aconteceu Você veio aqui né Com o pôr do sol Com o pôr do sol O sol já tá descendo Traz o tá bagunçado pra gente tocar aqui no Ao vivo aqui também Vamos puxar aqui então É assim ó Chega, tá tudo bagunçado Melhor tomar cuidado Não quero te perder Chega Pois já passou da hora A hora é agora Pra gente se entender Nós precisamos conversar Encontrar a direção Por as coisas no lugar E sair da contramão Chega assim Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Só você que não vê Que nosso amor tá todo errado É, tá bagunçado Tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero Do meu lado Tá bagunçado Na BHFM Tá bagunçado Isso que eu digo que é um corpo sem alma Ela vai tá bagunçado É, tá bagunçado Siga o negócio Não, deixa o Rodrigo ao vivo aqui no BHFM